Música Oi galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paibe Pra você que já me conhece Oi E agora você se apresenta E no vídeo de hoje a gente trouxe um challenge pra vocês Que é o challenge Não, não é challenge do yoga É challenge do yoga É yoga challenge Yoga challenge Mas antes de começar o vídeo pessoal Se inscreva no canal Compartilhe As anúncias sociais estão aí na tela E aqui embaixo na descrição E ative o sininho, viu? E da vocês mais enrolação, vamos para o vídeo Foi, foi, foi 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 Foi, foi Calma, segura-se Calma, segura-se Bom gente, pra você que não sabe, eu vou explicar pra vocês como funciona o challenge Basicamente vai ter uma imagem na tela E a gente vai tentar reproduzir, entendeu? Não tem erro Qualquer coisa que você não entendeu Taca a pau aí na estrada que vocês vão entender, tá bom? Então agora vamos lá Gente, a primeira imagem tá aí na tela, tá bom? Vai, vamos ver o que que é Eu tô ficando feche É Calma Ai, eu tô ficando fechado Me dá um outro Vai Foi, foi Foi Agora tem um Você não pode ver Você me manda Eu acho que foi a primeira posição Depois de muitas tentativas, agora a gente vai pra próxima, que tá aí na tela também. Agora a gente vai ver. Eita! Não, eu não quero ficar em cima não, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer isso também. Então, eu sou esse que falou! Vai! Fiz verificado, gente. Oh! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Ai! Peraí, peraí! Calma! Segura! Eu não tenho pra ser assim não! Peraí! Felipe, vai louco! Ai! 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 Eu não tenho! Ai! 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 Até agora tá tranquilo, né? Nossa, mano, tô muito suado. Ai! Ai! Ainda tá na segunda. Vai! A próxima posição! Meu Deus Maria! O que vai ser que é isso? Levanta a frente! Eu vou sentar aqui! Eu vou sentar aqui! Eu vou sentar aqui! Eu vou me lascando! Na... Que bom! Vai! Calma, eu vou ter que levar o pé da mão dele! Vai! Eu vou roubar um pouquinho nessa! Eita! Vai, Evricenta! Eita! Eita peiba! Eita peiba! Eita peiba! Vai, Evricenta! Ué! Richard, tenta ajudar! A produção! A produção! Não, não! Segura a minha perna pra mim, pra não cair! Vai! Calma! Segura! Segura! Calma! Segura! Caramba! Vai! Calma! Segura! Nossa, que medo! Eu fui com uma pesada na cara! 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 Pra... Para que você não dá, mano! Só para imitar eu sempre! Vai! Calma, calma, calma! Calma, Evricenta! Calma! Fora! Eu não sei! Não dá! 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 Essa aqui não dá, não! Não dá! Essa aqui não dá, não! Essa não tem como! Fala, mano! Porque esse quarto tem gente cá, mal! Vai! Muito preocupante! Próxima posição tá na tela! Ah! Essa é fácil! Ah! Deixa eu ser essa! Eu acho que eu aguento! Vai! Calma! Boca aí! Boca aí! Boca aí! Pode! Boca aí! Eu achei que morreu aqui! Eu nem fiz nada! Vamos, vamos! É verdade! Calma a boca! Calma! Vai! Um, dois, três! Um! Ah! Ai! Ai! Foi! Eita! 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 Uh! Tô suando! Tô tão cansada, gente! Foi quanto já? Três? Quatro! 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 Falta mais quatro! A próxima imagem tá aí na tela! Eita! Eita! Ah! Eu sou a última! Eu sou a última! Eu sou a última! A de cima? Eu sou o primeiro! Eu sou o do meio então! Eita! Eu sou a última! Eita! Eu quero ver como você vai se pique! O cachorro! É a minha pra cá! É a minha pra cá! Não! A minha pra cá! Ai, senhor! Calma! Pode! Me ajuda, Felicia! Eita! Desgraça! Você tem que ficar! O Cris é pequeno! O que eu vou me esticar? Então fica a mão sem baixo! Tá, vai! Você não vai aguentar! Você tem que ficar reto! Fica reto! Vai, pronto! É assim! Vai! Você é misericórdia! Vai! Vai! Não vai aguentar! Ai! Que medo! Que medo, mano! Tá baleia! Ai! 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 Ébri! O que você tá fazendo? Eu tô doente! Sei! Eu sei! Eu tô doente! Eita! Vai! 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 Foi! Foi por um segundo! Valeu, produção! Ai, valeu! Graças a Deus! Graças a Deus! Eu tô doente! Eu tô doente! Deixa o like, gente! Porque tá difícil! Tá bom! Não merece! Não merece! Tá difícil! Tá complicado! Entendeu? Tem muitas visualizações! Próxima posição tá aí na tela! Deixa eu ver! Eu sou o último! Eu sou o primeiro! Ah, esse é fácil! Esse aí tanto faz! Eu vou ser essa! Eu vou ser essa! Para mim tanto faz! Abaixa! Eu tenho que ficar, tipo, mais atrás! Não! Levanta aqui! E abaixa aqui, ó! Abaixa aqui! Não! Abaixa! Não! Abaixa aqui! Cris assim, ó! Assim! Vai! 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 Ai! Vai! Vai! Vamos ficar 5 segundos, né? Foi! Um! Dois! Três! Ai, calma! Não tá enquadrado, não! Seis! Sete! Oito! Nove! Enquadra! Dez! Dez! Desce! Ai! Nossa! Desce! Ele se joga! Gente, olha! Eu achava que yoga era super fácil! Eu pensei, nossa! Quem faz yoga deve ser super tranquilo! Mas, gente, não é não, mano! Você tem que ter paz! Oxido! Tem que ter paz! Mano, eu tô suando muito! Muito! Você que quer emagrecer, faça yoga! Faça yoga! Vai tirar muito líquido! E hidratem-se! Hidratem-se! Bebam água! Olha, gente! Pode ver que meu braço tá cheio de veio! Olha! Eu tô todo suado! É cheiro de sangue, quer dizer! Todo suado! Mas, ainda falta mais três? Três? Falta mais três? Sei lá! Faltam mais umas! Duas! Falta só mais duas! Vamos lá! Próxima posição é essa! Meu Deus! A gente não vai conseguir não! Eu sou de baixo! Eita! Vai! Vai, gente! Eita! Eita peste! Eita peste! Vai! Vai! Calma, ele! Vai! Comer! Estica, agora me levanta Cris! Corre sim! Não dá! Foi? Foi! Ele pece! Ele pece! Ele pece! Calma, Evelyn! Ele pode! Ele pode! Ele pode! Ele pode! Ah! Ah, gente, esquece! Não dá! Esquece! Vamos pra trás da Evelyn! Tá quase! Vai! Tá quase! Pera aí! Se eu ficar assim... Eita! Isso! Tira a mão de ó! Eu vou cair! Não dá! Chega! Não dá! Não deu! Mas foi quase! Ai! Drama! Para! Não pode bater nos outros! Criança não bate nos outros! Ela é bolsominion! Bolsominion você! Você é bolsominion! Bolsonara! Bolsonariana! Essa é a última, então, gente! Cadê? Eita, bichinho! Virgem Maria! Não, não vai dar! Não vai dar! Dá! Não dá, não! Dá! Ah, não! Dá sim! Porque se tiver o sustento aqui da perna e do coisa, dá! Eita! Virgem Maria! Eita! Virgem Maria! Virgem Maria! Virgem Maria! Montinho! Para! Não aguento! Gente! Eu só me aperto! Como é que eu vou me esticar aqui? Não consigo mesmo! Vem aqui! Felipe! A sua mão vai ficar reta em cima da dele! A perna! Vai! Vai! A perna! Minha mão! Felipe vai ajudar! Não! Vocês querem que eu ajude? Vem isso, então! Vem! Oh! Eita! Peste! Eita! Ai! 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 Calma! Calma! Não vai ter como eu subir! Vai! Felipe! Felipe! Vamos me machucar! Não! 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 Vai! 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 Gente! Espera! Deixa eu... Deixa eu... Gente! Espera aí! Espera aí! Calma! Calma! Gente! Nossa! Eu ranquei meio crítico de cabelo dela! Você vai muito rápido! Vai devagar! Vai! Estou subindo! Calma! Como você está subindo aqui? Espera aí! Estou subindo! Estou subindo! Estou subindo! Estou subindo! Estou subindo! Gente! Essa última não deu certo também! Mas gente! Agora tem uma bônus! Vocês vão ver que a gente vai conseguir! Tem bônus? Tem! Aquela lá do... Em pé! Você no meio! Então vai ter duas bônus! Eu também tenho uma! Calma! Essa aqui é fácil! É assim! Ah! Então também tem uma bônus! Tá! Todo mundo tem uma bônus! Três bônus! Vai! Vai logo! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Pô! 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 Tá suado! Pô! 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 Agora é minha vez, gente! Calma, calma, calma! Ah, mas não enforca não, menino! Pô! 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 Então foi isso, gente! O vídeo já ficou por aqui! Eu espero de coração que vocês tenham gostado! Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like! Já se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou! Se você fizer uma parte 2, 3, 4, não sei! Deixa aqui embaixo também que a gente traz! E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais! As redes sociais deles! Tá tudo aqui na descrição pra vocês verem! E não se esqueçam que a gente tem vídeo aqui todo sábado, meio-dia! Tchau! 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 Tchau!